A CIDADE NO BRASIL 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 valiosíssimo um ouro que se renovava e hoje vocês estão aqui tanto que 50 anos de casado é representado pelo ouro, né? representado pelo ouro, porque eu gostaria inclusive de receber as alianças, fiquei sabendo que tem um par de alianças lindo aí é olha, olha só eu fiquei sabendo desse par de alianças e falei, gente o que que é isso? obrigada querido e eu vejo que o artista, o Ourifes que fez essa peça, gente, depois vocês olhem na mão dos noivos, tá? só ele sabe aonde ele começou aqui a gente não tem nenhuma barquinha, do início e do fim dessas alianças mas o Ourifes o criador dessa peça tão valiosa ele sabe onde ele começou e onde ele terminou a fazer a peça a fazer a nossa história e o ouro, gente a gente vê uma peça linda dessa a gente não imagina o que que é uma pepitinha de ouro ela é tirada do barro sem brilho sem brilho suja aí ela passa por todo o processo ela vai pro fogo é derretida vira líquido e depois ela vai sendo moldada pelo criador da obra de arte lapidada aí ela vai criando tendo esse brilho e assim Deus faz conosco também na nossa vida durante a nossa vida ele vai nos lapidando vai tirando as nossas sujeiras os nossos defeitos vai nos moldando pra fazer hoje o que são e assim Deus fez com o casamento de vocês eu acredito senhor Divaldo o senhor promete conduzir a sua amada esposa Matildes por mais tantos anos e quantos anos Deus assim o permitir trazendo ela segura protegida e sempre amada conforme Deus dá poder pra gente a gente vai cumprir agora dona Matildes após esses 50 anos a senhora promete continuar sendo companheira dedicando o seu amor tanto ao seu esposo como a toda a sua família por mais quantos anos Deus permitir que isso aconteça eles prometeram vamos casá-los novamente de uma forma especial quem concorda com esse casamento senhor Divaldo então mediante essa promessa de vida duradoura que o senhor coloque as alianças novamente no dedo da sua esposa reafirmando esses votos que foram feitos há 50 anos atrás e que são refeitos agora agora dona Matilde com esse mesmo gesto eu gostaria que a senhora também colocasse as alianças no seu Divaldo reafirmando os votos de 50 anos atrás e os de hoje pra toda a eternidade é agora são os da frente gente eles merecem a salva de palmas né mas tem uma outra tem uma outra então agora eu acredito que teve um beijo emocionante 50 anos atrás e agora eu os convido a reafirmar esse beijo pode ser na testa pode ser na mão pode ser na boca porque não na boca eu também concordo beijo de amor a gente comemora na boca eu quero ver a sua tristeza eu quero compartilhar a sua tristeza eu quero pular a sua sangue e eu quero ser deixado não você não não nós não 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 Leave what's heavy, what's heavy behind If your face is down, take a look around Do your fingers move, do your lungs inflate Are you tired, are you weary of the hidden heads You've been holding, did you lose that love Or have you never had it, are you feeling sad Cause you did a bad thing Leave what's heavy, what's heavy behind Leave what's heavy